Com o arranque da campanha eleitoral em todo o país, a Renan vi a sua abertura no Campo aos Irmãos nesta parcela do país, onde Manuel de Reus, cabeça da lista do maior partido da oposição, começou a sua campanha eleitoral com recados para os seus adversários. Há um velhote que não conseguiu carregar um 5 litro de água. Esse 5 litro chamava-se cidade daquele mano. Agora diz não, eu não consigo 5 litro, dá lá 40 litros, vou conseguir. Vai conseguir? Não! Conseguiu? Não! Conseguiu? Não! Nós, o que nós temos aqui, nós temos aqui, eu vou traduzir. Aqui é aquele mano, nós dizemos que quando uma criança lhe serve um bom narco de galinha, mas ele pensa que não, o osso grande é que tem muita carne. Então os mais velhos dizem, se uma criança teima, inteiro, o osso, entrega aí lá o osso. Então, como aquele velhote que não conseguiu carregar 5 litros, andava a dizer, eu aguento, eu aguento, eu aguento. Nós deixamos com ele durante 5 anos, governou a Zambésia. A Zambésia cheira bem ou tá cheirar mal? Cheirar mal! Manuel de Araújo, cabeça da lista, o governador continua dizendo que alguns malandros mataram a província da Zambésia, mas só será possível recuperá-la se a Renamo entrar no poder. Meus irmãos, a Zambésia não existe. Estes malandros já mataram a nossa... Zambésia! A nossa... Zambésia! A nossa... Zambésia! A Zambésia chora pelos seus filhos. Sim! Aqueles que amam a Zambésia devem unir-se para recuperar-nos. Esta província, em 1935, produzia cerca de 35% da riqueza de Moçambique. Os economistas dizem 35% do produto interno bruto PIB. Hoje, a nossa contribuição na riqueza de Moçambique não chega a 12%. Não chega a 11%. Eles mataram a Zambésia ou não mataram? Mataram! Mataram ou não mataram? Mataram! Aqui na Zambésia, nós tínhamos a companhia da Boró, tínhamos ou não tínhamos? Tínhamos! Por sua vez, Clementina Bomba, secretária-geral do Partido do Enamo, exorta os munícipes que tornem-lhes a campanha uma festa e não um ambiente de desordem. Como patriotas, as presentes eleições não devem ser apenas um processo eleitoral, mas sim devem ser mais um mecanismo de consolidação da jovem democracia, pelo que é vontade dos moçambicanos. da Provincia de Zambésia.